E aí galera do YouTube, tudo bem? Bom gente, eu vim aqui explicar sobre uma movimentação que aconteceu na comunidade do Paraisópolis Quem ajuda o próximo, tá? Faz isso de coração, não tem que mostrar Eu sou da seguinte opinião, acho que se você tá ajudando a pessoa, você não tem que ficar mostrando Eu ajudei, deixei de ajudar e tudo mais Isso é quando você é uma pessoa que tem condições de fazer isso Eu quando posso e ajudo as pessoas, eu guardo pra mim Mas existem organizações, apoiadores, pessoas que precisam de comprovações Então elas precisam sim que sejam registrados esses momentos Só que não só é registrado pra poder provar que foi todo mundo a receber Ou que foi feito isso, foi feito aquilo Também é pra incentivar a outros órgãos e a outras pessoas a ajudarem Aquele grupo de pessoas que estão necessitados, tá? Bom, vou contar aqui pra vocês um pouco do meu rolê Espero que vocês gostem Colaboradores apoiaram a União de Moradores, entraram em contato com o Gilson Com outros órgãos pra ajudar as famílias que estavam necessitadas na quarentena Você tem que ficar de quarentena contra o coronavírus, né? Pra evitar se infectar com esse vírus E muitas pessoas não tinham condições de ficar em casa Beleza! Parabéns! A todos os órgãos e a todos os apoiadores que tiveram essa iniciativa Cara, arrebentaram! Só que a União de Moradores tem colaboradores, tá? E aí ficou decidido assim, cada colaborador ficaria responsável da sua rua E muitas das colaboradoras esqueceram das meninas trans As meninas estavam falando comigo, depois que a gente montou o grupo Que não estavam recebendo cestas básicas E aí, nesse grupo, eu descobri e conheci meninas super especiais A gente criou um grupo no WhatsApp A gente foi se conhecendo E eu fiquei muito orgulhosa delas, sabe? São meninas muito fortes São meninas lutadoras São meninas guerreiras São seres humanos, assim Com uma história e uma bagagem incrível E são moradoras da comunidade do Paraisópolis Elas me disseram que foi a primeira vez que aconteceu essa movimentação com elas O Gilson tinha me pedido da seguinte maneira Olha, MC, eu vou atrás das cestas, eu vou conseguir Só que tem que ser entregue de casa em casa Um, porque as meninas não podem se expor E dois, porque é uma regra, tem que ser entregue de casa em casa Eu tinha o carro, mas não sei dirigir Eu postei no grupo, né? Da comunidade, pressão de motorista E esse MC, MC Lores Ele é entregador de uma pizzaria que eu faço propaganda A WM, ê, obrigada WM E foi aí que eu entreguei as primeiras cestas As meninas do começo não estavam à vontade pra gravar Vale ressaltar que todas elas não se importaram em tirar fotos Não só porque receberam cesta Ou que foram na porta delas Não Elas são tão militantes Eu aprendi tanto com elas Elas tiraram fotos, sim, pra servir como exemplo Dessa movimentação Pra que elas sejam vistas Pra que as pessoas entendam que na comunidade existem muitas meninas transexuais Em situação de risco Em situação difícil Que precisam ser vistas Precisam de emprego Precisam de visibilidade Projetos E muito mais Então elas tiraram essa foto Não foi só pra dizer Eu recebi a cesta Mas sim pra militar E mostrar pras meninas Outras que estão aqui dentro Que talvez não tenham coragem De pedir ajuda Que elas estão ali Sabe? Então assim Antes de qualquer coisa Eu quero dar meus parabéns Pra todas as meninas Olha Uma salva de palmas pra vocês É... E eu aprendi muito com vocês Muito, muito Tenho aprendido bastante Entregamos essas textas básicas E o SMC Né? Que... Eu fiquei impressionada Como que realmente Elas precisavam daquele apoio Precisavam demais Então mais uma vez Eu quero agradecer A todos os apoiadores Que apoiaram A União de Moradores Do Paraisópolis Quero agradecer A G10 Com a Favelas Que tá apoiando Em várias comunidades Quero agradecer O Gilson Rodrigues Mais uma vez Por ter lembrado Porque partiu dele Tá? Por ter lembrado A ideia Veio do presidente Da União de Moradores Ele que teve a ideia De me dar Essa oportunidade De desenvolver Esse trabalho Bom Fui à luta Botamos as coisas no carro Fomos de porta em porta Foi uma confusão Foi muito difícil Fizemos o vlog Tá aí pra vocês E é isso Gente Hoje Eu tô gravando aqui Esse vlog Pro meu canal Tô na padaria Do Marcão Aqui no Paraisópolis E nós estamos indo Fazer uma ação Muito legal Com o apoio Da União de Moradores Que é levar Sexta básica Agora na quarentena Para as meninas Que são transexuais Que não tão tendo apoio Lá fora E aqui a nossa comunidade A União de Moradores O Gilson Rodrigues E todos os apoiadores Juntamente Com os colaboradores Resolveram Estamos de luva Estamos se cuidando E vamos embora Bom Eu já cheguei no local Que eles pediram Pra me vir Tô esperando o menino Com o carro Ele tá já vindo ali E as meninas Estão aqui organizando Algumas coisas A gente marcou Nesse supermercado Aqui Tô esperando também O rapaz Que vai vir encontrar A gente Pra explicar melhor Como é que vai ser feita Essa ação E o Felipe Motta Ele acabou de chegar Aqui Inclusive Tá até pegando O nome dessa senhora Tá Que ela veio aqui Também Que ela tá precisando Desse apoio Dá um oi Felipe E aí ele tá fazendo O cadastro das meninas As cestas já estão ali Naquele carro Nós vamos buscar Essas cestas E levar pras meninas Felipe Eu quero agradecer Também a você A União de Moradores A todo mundo Porque a gente tem que Pensar em conjunto Não é só pensar Na galera Senhoras Homens E pessoas héteras As trans Os gays Também passam Dificuldades Também moram Na comunidade E é muito bonito Ver que a comunidade Se preocupa com a diversidade Valeu, viu? Aí MC Vamos levar a alegria Pra essas meninas Faz um sinal aí Ligar pra gente aí Tá animado? É isso aí Fazer o bem Pro próximo E aí Tá feliz também? Muito É isso aí Nossa comunidade É a coisa mais linda Que tem, né? É isso aí É isso aí É isso que eu falo, gente Unidos Nós somos mais fortes A gente já entregou Pra algumas meninas A comunidade Tá lotada Né MC? É Ninguém tá levando a sério Eu não filmei Porque nem todo mundo Precisa Nem todo mundo Quer ser visto Nesse momento, né? A gente tá tirando foto Pra enviar mesmo Pros órgãos lá Que tão pedindo E vamos que vamos Tô aqui com a Carola Que é minha amiga Vamos cumprimentar Com o pezinho, vai Pá E o pezinho Tá, querida Carola É O que que você tem a dizer Assim pra União de Moradores Pra esse novo projeto Da gente tá agora Dando essa visibilidade Pra nós, mulheres trans Então, eu agradeço muito, né? Porque é um assunto Muito esquecido aqui na comunidade Sendo que Também somos seres Os alunos igual todos Então, eu agradeço muito E que outros projetos Também possam reviver pra gente Novas oportunidades Porque nós merecemos também Vamos continuar nosso trabalho, tá, gente? Eu tô aqui com a Micaele Micaele, me conta É a primeira vez Que acontece esse tipo de projeto Na comunidade Pras meninas trans? Isso, é a primeira vez Aqui na comunidade Tá respeitando a quarentena? Tô, graças a Deus Você acha que vai fazer diferença Esse apoio, essa ajuda? Ah, vai sim Muito, hein? Então, eu quero agradecer A União de Moradores Ao Gilson Rodrigues Por estar olhando por nós, né? Porque é uma coisa importante, né? Lógico E as meninas estão sempre Deixando claro Que elas querem mais projetos Sursos, palestras Essas coisas, né? Então, manda um beijo Assim pra galera lá Tchau, gente Olha a Micaela Tá belíssima, querida Olha a Micaela, gente Dá uma voltinha, Micaela Sai, querida Agora uma coisa muito difícil É andar aqui dentro É muito difícil andar aqui dentro, gente A gente tá conseguindo fazer Ó o vestido dela, gente Como é teu nome? Dá um oi aqui pro meu canal Olá Ó, querida Só no longo, né? Né? Manda aí um alô pra galera Do YouTube Olá, meninas Tudo bom? Tá, querida E aí, MC Tá pesado? Nossa, tá pesado, hein? Tá doido Gente, a gente tem que entregar De casa em casa, sabe? Foi uma exigência do pessoal Da União dos Moradores Só que pra andar nas ruas É muito difícil Porque tá muito apertado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Levar pra Marcela, né? E cadê a Marcela, gente? Ó, Marcela Marcela arrasa, querida Dá um oi, Marcela Tudo bom? É, você gostou dessa iniciativa? Sim, gostei sim, né? É, gostei da União dos Moradores Ter olhado pela gente Nós trans, entendeu? A gente também quer outras coisas Mais tipo curso Alguma coisa pra gente, né? Obrigada, Gilson União dos Moradores É, obrigada Eu também tô muito grata E tu tá grata também? Ótimo, é gratuito A gente fica feliz Porque pelo que as meninas me falaram É a primeira vez Que acontece esse movimento Com as trans da comunidade, né? É verdade Mas vai ser a primeira de Muitas Beijo, União A gente chegou numa parte aqui Que é bem mais difícil da comunidade Pra encontrar Uma trans Um monte de gente fina Que eu conheci no grupo E aí, gata Dá um oi pro YouTube aí Dá um oi pro YouTube As meninas que falaram Que é a primeira vez Que tem uma movimentação dessa Sim, sim Pra transexual É a primeira vez, sim Então a gente tem que agradecer O Gilson, né? A União dos Moradores E... Mais uma vez Que as pessoas continuem Olhando por nós Que nós somos transexuais Sim, nós somos transexuais Mas nós também temos família Nós também temos as nossas dificuldades E nós também precisamos De apoio dessa sociedade, né amiga? Claro, verdade Manda um beijo pro YouTube Nossa, que gatinha, hein? Ó, querida É a última de hoje a receber E a gente tá fechando com chave de ouro Esse projeto Luana, muito obrigada, né? Por receber a gente O que você acha dessa iniciativa Da União dos Moradores Do Gilson Quem tá olhando pra nós Quem tá olhando pra nós Que somos transexuais A iniciativa é muito boa pra gente Principalmente nesse momento Que a gente tá precisando Aqui no Paraisópolis Então, muito obrigada Vamos deixar o nosso obrigado Muito obrigado Nota 10 pra vocês 10 Super surreal E que mexeu muito comigo Ela tá me contando uma história Que me tocou muito Sabe? Ontem Acabou o último feijão Da casa dela, né amiga? Ela mora com vários familiares E um deles trabalha com tatuagem Mas agora com a quarentena Ninguém tá fazendo tatuagem Ninguém quer fazer mais nada Na verdade Cadê o dinheiro? Tá acabando, né? E ela tem um irmão Que tem problemas psiquiátricos Isso, esquizofrenia E eu não tenho ajuda de ninguém Na verdade Minha bolsa de família Não tem nada, né? Então é muito importante Você que não mora Na comunidade do Paraisópolis Você que mora Em outro lugar E quiser ajudar a gente A ajudar essas meninas Que realmente são batalhadoras Estão precisando mesmo de um apoio Estão precisando ter vista, né amiga? Porque a gente é invisível Tem hora, né? Tem hora que faça um plano Assim como se a gente Não fosse viva Como se não fosse ninguém Então amiga, muito obrigada Obrigada a eu E você que quiser ajudar Essa maravilhosa Entre em contato Com a União de Moradores Com o Gilson Rodrigues Eu vou estar botando aqui O contato do Instagram dele E procura Seja doação, né? Seja uma empregabilidade Sim, também um emprego Também seria ótimo Um emprego seria muito bom Porque falam Passa muito na mídia Que transexual não trabalha Porque não quer Mentira Porque eu já saí várias vezes Para procurar trabalho Quando vê que é transexual Não chama Não conseguiu Então se a gente conseguir Um emprego para você Você toca Ai, claro Conseguem para mim Vamos tentar conseguir um emprego Para essa maravilhosa Obrigada, tá, meu amor Beijo Bom, gente Então é isso Por favor Se você conhece alguma ONG LGBTQI+, Que apoie a causa Aqui em São Paulo Que possa estar Trazendo projetos aqui Para a comunidade do Paraisópolis Eu vou ser muito grata Eu vou agradecer demais E todas as meninas E tenho certeza Que o Gilson Rodrigues E a União de Moradores E todos os órgãos Daqui de dentro Vão receber vocês Da melhor maneira Então olhem, por favor Para as meninas Para a galera LGBTQI+, Das comunidades Principalmente nesse momento Do Paraisópolis E, gente Respeita a quarentena Fique em casa Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Não esquece de deixar seu joinha Obrigada